Música Contará os céus, do Oriente ao Ocidente Todo mundo verá e até cegará Aquele dia as estrelas cairão O sol e a lua, o seu brilho cessarão Por entre as nuvens, com glória e irmã Se verá aquele que vem pra tentar Música O ar com facho de luz, que não se traduz Contará os céus, do Oriente ao Ocidente Todo mundo verá e até cegará Música O ar com facho de luz, que não se traduz Contará os céus, do Oriente ao Ocidente Todo mundo verá e até cegará Música Aquele dia as estrelas cairão O céu da lua, o seu brilho cessarão Por entre as nuvens, com glória e irmã Se verá aquele que vem pra tentar Música